Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui, mano, simplesmente pra fazer unboxing desse, mano, painel de LED VL192 da Vigin, que é da Ulanzi. Outras coisas que eu já trouxe aqui no canal, como por exemplo, essa daqui pequenininha, ó, que é também, ó, da Ulanzi. Vocês podem ver, peraí, focando, olha aí, ó, é o VL120 RGB, que não foi tão caro, já tem vídeo aqui, também vai tá na descrição. E essa que tá me iluminando aqui na frente é a VL, olha, ó, 49 RGB e também tem um imã. Ela que dá uma iluminação aqui na minha frente, peraí, peraí, que aqui a gente tá gravando e fazendo negócio. Ó, ela que dá essa iluminação na minha frente. Aqui, ó, eu tenho um Rig Light que eu pretendo substituir, tá, gente? É isso que eu vou substituir aqui. Eu pretendo comprar outra dessa aqui, pra deixar uma de cada lado. Lembrando, a Fon queria comprar dela é o gato, mas é o gato, é aqui. Então, essa foi uma melhor opção, mais barata, tem controle remoto, muitas funcionalidades e eu vou tá mostrando pra vocês. Então, gente, deixa teu like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SD. Lembrando que isso aqui, essa delícia, eu comprei na Amazon, o link vai tá na descrição, assim como todas as outras coisas que estão aparecendo aqui. A Fon comprou na Amazon também, né? E eu arrumando aqui o tripé. Enfim, ó, pra vocês verem bonitamente, esse é o modelo 192, né, painel de vídeo da Vigin, que é da Ulanzi, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, bonitinho. O tamanho dele, e como eu falei aqui, ó, o Lanzi X Vigin, ó, beleza? Aqui, ó, pra vocês verem. Então é isso, mano, não tem muita coisa pra falar. Ó, mais especificações. Foca-te. Eu adoro quando não foca, mas enfim. Eu queria mostrar as especificações, ó. Light number, less control, isso aí, mano. A gente vai tá abrindo aqui. Ele vem super bem embalado, tá, gente, ó. Pra vocês verem. Tem esta coisinha em cima. Ele vem exatamente assim, ó. Deixa eu segurar pra não cair a caixa. Controle, cabo USB-C. Lembrando, é USB-C, tá, gente? Não é outro tipo. Vamos lá, ó. Construção do cabo. Gostei, mano, gostei. Cabinho, ó, USB-C. É USB pra USB-C, né, ó. Tá aqui eu mostrando os dois, ó, pra vocês. Deixa eu dar uma focada, ó, beleza? Construção é ok. Nada demais. Tem ainda um suportezinho meio que articulador aqui, ó. Cabeçotezinho, ó, pra vocês botarem, ó. Ó. Que eu vou usar, né, porque dá pra movimentar mais. Temos o controle, gente. Muito legal. Controlezinho. Vidim. Liga, desliga. Dá pra controlar até o celular, se eu não me engano, ó. Isso aqui é um imã. E ainda tem umas instruções ali atrás, ó. Como tu faz. E tem esse negocinho aqui, ó. Pelo que eu entendi, é pra você colar em algum lugar e usar de imã, ó. Porque isso aqui, ó, é imã, beleza? Então, curti pelo fato dele ser imã. Eu sei que atrás do painel, ó, tem um manualzinho em inglês e chinês, ó, mano. Inglês e chinês. Deixa eu botar o em inglês, ó. Tudo ali pra vocês lerem. Dá pra usar tradutor. Certificado... Mano, esse aqui é muito legal, ó, gente. Certificado de qualidade. Da Ulanzi e da Vigin, mano. Que é a marca agora, né. Mas vamos pro que mais interessa. Deixa eu guardar aqui o controle. Não, vou mostrar pra vocês. Galera, é muito grande. Gente, olha o tamanho desse negócio. É um tablet. Vamos lá, pra vocês verem o painel. Lembrando, ó, que ele tem que estar ligado. Ah, Rafa, dá pra carregar? Não, mano. Ele tem que estar ligado. Ó, beleza? Liga, desliga. 5V2A. Ó, como eu falei pra vocês... Ah, não tem onde botar o controle. Não quero colar, ó. Simplesmente dá pra deixar atrás o controle, ó. Ele tem um ímã e tem um espacinho certinho pro controle, ó. Ó, GG-s, moleque. Os caras pensaram em tudo, ó. Tem entradinha pra você botar aqui do lado, ó. Tá vendo a entradinha ali, ó? A entrada aqui ou aqui. Porque tem gente que gosta de deixar assim, né. For example. Ou assim, né, mano. Você escolhe se você quer deixar assim ou assim. Na vertical ou na horizontal. Lembrando, eu paguei... 291 com frete grátis. Demorou cerca, deixa eu ver, de... De 10 dias. Uma semana. Uma semana, um pouquinho. O que eu acho muito rápido. O negócio que vem da China. Então, mano, ó. E a qualidade. Parece ser muito boa. Resistente. Enfim, né, mano. Vamos tá testando aí. Mas... Eu vou mudar aqui e falar um pouquinho do site, né, gente. O rapidão, ó. Então, esse aqui foi o que eu comprei, ó, gente. Vocês estão vendo. Ó, o suportezinho, o controle. Ó, ele é realmente grande. Grande mesmo. Inclusive, deixa eu mudar aqui rapidão de novo. Uma coisa que eu vou trazer no canal ainda. Vai sair. Simplesmente, eu comprei este braço articulado também da Ulanz, né, gente. A mesma marca aqui, ó. Vocês podem ver. Painelzinho, ó. Beleza. Mesma marca. Tanto pra câmera DSLR, microfone. Eu, no caso, vou usar pra botar essa luz. Ó, beleza. Vou botar essa luz. É o modelo LS25. Custou R$200 e pouco também. E, mano, parece ser muito bom. Resistente. E vai sair vídeozinho no canal. Então, cola aí. Mas, voltando pra luz aqui, ó. Que eu tirei, né. Tá R$291, gente. No site da Amazon. Lembrando, é uma compra internacional. No caso, eu não fui taxado em nada. Eu gastei cerca de R$291 nisso daqui. Mais uns R$280 no tripé. Não fui taxado em nada. E chegou super rápido, beleza? Então, aqui, ó. Se eu comprasse hoje, que é dia 15, chegaria entre 2 e 13 de junho. Demorei umas duas semanas e meia, né. No meu caso, também tava que eu ia receber até dia 30. Hoje é dia 15. Então, chegou muito rápido, tá. Lembrando, painel de LED profissional. De 9 a 10. Tá todas as especificações. Cara, é muito bom, gente. Só isso que eu tenho pra dizer, tá. Só isso. A temperatura da cor é de 2500 a 9000K. Mano, muito bom. Ele precisa de uma fonte de alimentação, né. Ele não é... Ah, então você pode deixar ele carregado. Não, mano. Ele precisa estar conectado, tá. Uma coisa muito importante. Não é igual esses pequenininhos meus que eu carrego. E tem uma bateria sozinha, ó. Bateria do controle remoto. Ah, uma coisa muito importante. O controle remoto, ele é USB-C, mano. Ou seja, deixa eu botar aqui a tela inteira. Cara, não vai precisar de pilha. Você vai simplesmente carregar ele ali, ó. Tá vendo? USB-C e GG Easy. E quando tu liga, ó. Tem ali, ó. O status da bateria, ó. Tá vendo? O status da bateria e tudo mais. Que eu achei demais. Cara, então... Dá pra usar tranquilamente. Segura um pouquinho e desliga. A construção do controle é muito boa. Resistente também. Enfim, gente. Voltando aqui. Me empolguei. Cara, é muito bem. É muito bom. A gente consegue controlar. Vai sair no canal aqui. Mas, enfim. Eu já falei demais. Eu vou fazer outro vídeo só experimentando ela. Então, esse foi tecnicamente unboxing. Mas eu quero acabar mostrando pra vocês. É que eu não tenho onde conectar agora. Vou pegar o cabo aqui. E a gente vai fazer uns testes no próximo vídeo, tá, gente? Eu só vou conectar ela. Eu não mexi ainda. Eu vou botar aqui mesmo no USB. Só pra gente fazer um teste, tá? E a gente vê o quão forte é, ó. Então, vou trazer ela cheia. Vou ligar aqui mesmo. Caraca, mano. Imagina essa luz aqui, ó. Ó a qualidade. E já, ó. Tirei a luz, ó. Tipo, não tem a luz com a luz. Mano, eu pretendo deixar uma de cada lado. Esse red light vai sair pra dar espaço pra esta luz aqui. E vai ver uma aqui da minha frente. Então, gente, a qualidade vai tá top demais, tá ligado? E ela não tá na qualidade máxima, ó. Ela ainda não está no máximo. Eu sei. Deixa eu ver. Ó, tá aumentando. Caraca, mano. É muito forte. Tá ofuscando a luz de vocês aí. Mas, gente. Agora sim, mano. Cara, com essa luz aqui. Mano, você tá maluco, gente? Você tá maluco? O Rafão vai ficar como, mano? Você tá maluco? Enfim. Deixa eu desligar ela aqui. Ó. Segura. Desliga. Deu até... Ah, é mais escurecido aqui, né, gente? Mas, enfim. Até escureceu a imagem do Rafa aqui. Então, gente. Esse foi o unboxing da Vigin, né? Que eu trouxe aí. Nosso querido... Eu esqueci, mano. É VL192. Link pra compra vai tá na descrição. O Rafão vai tá trazendo completo review. Eu testando, mostrando os modos. Como é que configura. Mas, já recomendo pra você que quer ser stream. Quer melhorar a iluminação dos seus vídeos. Gente. Tá barato, mano. Comparado ao Mel Gato. Tipo... E a qualidade é muito boa. É o terceiro produto. O quarto. Na verdade, é o quarto produto da... Da... Que agora é Vigin. O Lanze e Vigin são a mesma marca. A mesma empresa. E, mano. A qualidade é absurda, ó. É um... Tanto a frente aqui, ó. Quanto a parte de trás. Sem contar nesses mimos, né? Controle. Um imã. Você tá maluco? Então, gente. Muito obrigado. Não esquece. Link pra comprar na descrição. E segue no Instagram. Qualquer dúvida lá. Arroba Rafa Nunes com SZ. Então, gente. Valeu. Falou. Fui. Fui.